Se a nossa série for continuar, vamos fazer uma coisa colossal aqui nessa ruína que nós achamos aqui agora? Deixa o like aí, galera! Se vocês querem que essa série de Minecraft continue, beleza? Deixa o like aí e vamos que vamos! Fala aí, pessoal! Aqui é o Veno Extreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera! E sim, hoje vamos jogar Minecraft! Se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, eu fico nesse jogo maravilhoso! Você tá doido! Galera, eu tô fazendo live todos os dias aqui, tá? No cara livro, beleza? Assiste aí, todos os dias tem live lá e eu decidi começar essa série de Minecraft. Tá atualizado pra 1.16.1. Cara, e vamos criar aqui um novo jogo. Acabei de reinstalar o Minecraft no meu PC. Tava dando pau, o Mafiozinho me ajudou aqui. Vamos colocar aqui, ó. Mapa Extreme. Não, Extreme Map. Tem o Forever Map? Esse aqui vai ser o Extreme Map. Extreme Map. Aí, ó. Eita! Ó, Forevão! Forevão, fala tu! Dificuldade... Ah! Dificuldade é difícil, galera! Dificuldade é difícil que eu não acho que é hardcore. Mentira! Pode sobrevivência, permitir comandos, não. Ok, 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 ok. Criar um novo mundo. Será que nós vamos nascer perto de um barco pra gente pegar uma cela dentro do baú, galera? Pode ser que a gente nasça perto de um barquinho e pegue uma cela dentro do baú lá. Não sei, né? Vai, vai. Você tá doido. Vamos embora, galera. Ei, rapaz. Nascemos num bioma jungle. É um dos biomas com mais árvores, que as árvores somos nós. Vamos, galera. Eu ia falar pra gente subir lá pra cima, porque subir pra baixo é complicado. Ó, o pessoal mandando estrela aí. Salve, mãe! Tô no YouTube. Salve, seu Samuel. Tá no YouTube mesmo, meu querido. Você tá doido. Eu nem podia falar essa palavra. Maldito, velho. Vamos pegar aqui nossos primeiros recursos. E vamos ver, mano. Eu quero muito ir no Nether e ver o Nether novo, mano. Eu tenho certeza, ó, liga o cronômetro aí. O editor, bota o cronômetro aí na tela agora. Na hora que eu falar, é valendo. Bota ele pra rolar. Eu tenho certeza, galera, que em... Não, eu ia falar em 20... Não, tem que ser na hora que você vai minerar. Eu ia falar que em 20 minutos eu ia conseguir. Tira, editor, tira! Tira o cronômetro. Bom, a gente tá aqui no bioma jungle, galera. Eu não sei se aquele castelo foi extinto. Ali tem uma... Opa, ali tem deserto, galera. A gente nasceu num bioma bom, hein? Dá pra pegar cacau aqui? Dá pra pegar cacau aqui? Dá pra pegar cacau. Nascemos num bioma bom, galera. Nascemos num bioma bom. Ô, Vianos, aventureiros. Galera, a gente tinha conversado, eu, o Monark, o Feromonas e o Master, que nós íamos lançar aventureiros quando saísse Hytale. Nós pensamos que o Hytale ia sair o ano passado, em 2019. A gente já tá em 2021, beleza? E o Hytale só vai sair em 2020. Caraca, eu pulando, pulando à frente aí. Nós estamos em 2020. E o Hytale só vai sair em 2021, galera. Então, eu não sei se vai rolar os aventureiros, porque o Monark tá pro projeto dele. O Feromonas tá morando no Japão. Já achamos ali umas villas ali de villager. Eu vou ter que mudar a... Galera, tem muita ovelha aqui. Precisaria de muita ovelha pra fazer uma cama. Se bem que a gente pode roubar o pecado dos villagers. Pecado dos villagers. A gente pode roubar. Para! Mano, mas já tem uma vila de villagers. Por que eu tô sem skin? Por que eu tô sem skin, galera? Eu nunca mexi pra tirar minha skin e eu tô sem skin? Aí não, Jamelão. Aí não, Jamelão. Vou fazer uma espada aqui, galera. O que eu vou fazer aqui já? Já fiz tudo, mano. Abelhas, galera. Abelhas. Por que eu tô sem skin, galera? Modo Herobrine? Mano, se a galera aqui do UU quiser série de Minecraft... Galera, vocês estão aqui assistindo o nosso vídeo. Você quer série de Minecraft? Se você quiser série de Minecraft, deixa o like aí. Deixa o like aí. Se tiver 20 mil likes... Não vai ter 20 mil likes nunca. 20 mil likes, nós faz mais vídeo de Minecraft e traz o modo do Herobrine. Herobrine. Mito ou realidade. Herobrine. Esse é o Mr. Nick cantando. Mentira. Qual é a do Jarvas? Galera, o Jarvas. O senhor Jarvas. Ele... O Jarvas, ele é gamer, galera. O Jarvas falou, mano, eu gosto de jogar, mano. Eu gosto de jogar. O Jarvas, ele é gamer, galera. Não adianta o negócio do Jarvas, que ele é gamer mesmo. Ele tá jogando e deve ter aí, ó, mais 8 mil horas de Dota. Tem 6 mil horas de Team Fortress 2. O menino, o CS. Nossa senhora, tem 3 mil horas de CS. Só nesse aí eu já dei 10 mil horas de jogo. Acertou. Ah, miserável. O CS, Dota 2 e Team Fortress 2. Cê tá doido. Jarvas é brabo. Aqui dá pra fazer uma casinha já bonita, hein, galera. Não tem que ter a casa ali na vila. A gente se apodera... A primeira casa não é uma casa, né? A primeira casa é um abrigo. Tem quatro carninhas de porco aqui que a gente pode já botar pra derreter. Ó, eu já posso botar a nossa crafting table aqui, galera. Crafting table aqui no meio. Eu já faço aqui, porque eu tô bolado que eu tô sem skin, galera. Eu tô bolado que eu tô sem skin. Por que que eu tô sem skin? Se bobear, eu vou tá sem a minha capa também. Quer ver? Se fizer um pouquinho de força, até sem capa eu vou tá. Ué, galera. Como nós nascemos no bioma jungle, não vai ter, velho. Não vai ter um barco pra nós pegar. Infelizmente não vai ter barco pra gente pegar uma cela, galera. Vou fazer uma picareta, confia. Maldito. Beleza, parei, galera. Ok, temos tudo do bom e do melhor. Vamos dar uma olhada ali na vila. Eu vou pegar esse carvão aqui e já vou botar a carninha do porco pra assar. É a primeira casa? É, mano. Essa aqui vai ser a nossa primeira casa. Depois de mais de anos sem jogar Minecraft, tamo voltando aqui, galera. Me deu vontade. Eu falei, galera, todo dia o pessoal me pede na live. Vendo em Minecraft, Minecraft. Falei, galera, pra eu jogar Minecraft eu tenho que tá com vontade. Não adianta eu fazer uma coisa que eu não tô querendo. E bateu, galera. Eu juro. Bateu a vontade de jogar Minecraft, de baixar o jogo de novo e jogar ele. Vamos dar uma olhada lá na vila, galera. Já nascemos aqui num lugar bom, velho. Já nascemos num lugarzinho legal. Vamos dar uma olhada. Ele já tá ficando de noite, galera. Eu vi só uma ovelhinha. Aqui vai ser chamariz de... Ó, galera. E aí, galera, graças a Deus como é bom ser vida louca. Mentira, galera. Vem cá, porquinho. Vem cá, porquinho, gordinho. Ó, que porquinho tão gordinho, velho. Desculpa. Infelizmente, vou ter que passar o cerão em vocês. Vamos iniciar isso aqui, galera. Eu quero ir no Nether, igual eu falei. Foi atualizado aí a versão 1.16.1. E eu quero ver de qual é, galera. Que vocês já sabem qual é. Lá em cima tem abóbora. Já vi que lá em cima tem abóbora lá. Já dá pra gente fazer uma plantaçãozinha de abóbora. Deixa eu ver se tem alguma cama aqui. Opa, baú. Ó, galera. Espada de ferro nós já temos. Quem é o brabo? Ó, armadura de cavalo nós já temos. Temos aqui, ó. Já temos um monte aqui de obsidian, galera. Pão ouro! Eu adoro ouro, galera. Eu adoro ouro. Deixa eu botar aqui meu capacete. E aí vai tapando essa menininha aqui que eu não quero... Tá, acho que ficou de noite, galera. Vamos deixar queimando aqui, galera. Vamos deixar queimando aqui. Tem mais porco aqui, ó. Caraca, essa vila é grande, galera. Essa vila é gigante. Ah, tem ele. Isso! Passa ali o cerol. Deixa esse maldito sobreviver, não. Agora, a villager. Villager, villagerzinho. Eu deito, rapá. Sai daí e o villager vai ficar pequenininho desse tamanho. Tamanho de um botão que é ficar deitado na cama, rapá. Deita aí. Eita, ferreiro. O que que tu troca aí de bom? 15 carvão por uma coridita. 3 coridita, 1 coridita. Não, esmeralda, galera. Esmeralda. Vou roubar uma cama dos villager, galera. Infelizmente, nós é larápio. Ó, pão, 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 pão. Confiando e é tão bom, pão, 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 pão. Então, o manteiga ainda melhora. Quem lembra, galera? Quem cantou aí comigo? Coitado dos vírus. A gente trabalha tanto, a gente trabalha a vida toda pra nós chegar aqui e roubar eles, velho. Não é um roubo. É um empréstimo, galera. É um empréstimo que eles fazem com a gente. Olha a musiquinha de Minecraft. Olha a musiquinha de Minecraft. O que aconteceu com o Feromonas? O Feromonas tá morando lá no Japão. Ele foi pra lá pra aprender a falar japonês. Fala japonês. Na última vez que eu falei com o Feromonas, ele tava aprendendo a escrever, galera. Em japonês. O menino é inteligente demais. Ele tá morando no Japão com a sua namorada, galera. Sua galinha, vem cá. Toma, pra ficar esperta. Creeper, homem. Desse jeito. É o pessoal da antiga que tá aí, né? Os burros, velho. Mano, tem cavalo aqui. Mas eu não achei nem um barco, velho. Pra eu pegar uma cela de cavalo pra nós domesticar aqui um cavalinho. Eu posso domesticar um, na verdade, né? O pé de pano. Deixa eu ver. Deixa eu pegar a nossa carninha que nós botemos ali pra cozinhar, galera. Nós botemos não. Nós botamos. A gente fala errado só quando a gente tá jogando o Eurotruck Simulator. Porque lá nós é brabo, rústico e sistemático. Forevão? Forevão é brabo, poranga. Forevão é brabo. Forevão é game player. Forevão é brabo mesmo. Ele tá doido. Trazer ele. Mano, eu tenho que abrir um servidor. Esse mapa aqui é single player. Se a galera deixar o like aí e quiser ver mais lives de Minecraft, mano, a gente pode combinar alguma coisa assim. Vamos deixar o ouro aqui à mostra, galera. A gente sempre gosta de ouro. Caraca, o pessoal tá brabo nas estrelas, hein? Primeira vez na atualização, tio Venom. Se quiser, posso te dar umas dicas. Já joguei ela e tá fera demais. O que mais mudou foi o Nether. Ô, Rodrigão, quero dicas. Obrigado pelas estrelas, meu amigo. A nossa volta aqui, ó. A nossa volta tem que ser toda filmada. Vem cá, porquinho, gordinho. Adoro bacon, galera. Gordo, vocês já viram, né? Ô, só pode falar de gordo aí, ó. Quem é gordo, hein? O pessoal agora tá cheio de mimimi, de gordofobia, não sei o quê. Não pode... Achei um barco, galera. Cadê o barco? Vocês sabem que eu tô zoando, né? Falando do barco com a cela, né? Vocês sabem que eu tô zoando, né? Não sei se... Vai que alguém não pegou a referência? Vai que alguém não pegou a referência, galera. Aí nós temos que explicar. Se essa live aqui for bom... Se esse vídeo for bom... Quem sabe a gente crie uma série hardcore, galera. Pra gente fazer o... O... Esqueci o nome daquele menino lourinho, bonitinho, velho. Como é o nome daquele rapaz? Ele tem uma voz doce aí. Eu escuto o vídeo dele. Chego a arrepio, rapaz. Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Como é que... Como é o nome, galera? Aquele menino lourinho, bonitinho pra caramba. Isso é uma ranhura pro portal do Nether, galera. O que é isso? Melancia. Silex pra gente fazer o isqueiro. Armadura de ouro. Adoro o ouro, galera. Eu... Não, não. Vou ter que vestir minha armadura. Eu quero voltar... É com a minha skin, mano. Cadê a minha skin? Cadê a minha skin? Galera, isso aqui é o quê? Eu tenho... Eu tenho aqui Nether. Eu tenho aqui Obsidian, perdão. Eu tenho Obsidian aqui, galera. Ruína do Nether. Dá pra fazer um portal. Gulard! Gulard! Aquele lourinho, bonitinho, que tem a voz sensual. É o Gulard. Isso mesmo, isso mesmo. É ele mesmo. É o Gulard mesmo. O Gulard chega e chora quando eu fiz aquela série do Minecraft Hardcore e nós falecemos, galera. Caraca, quase tartaruga, mano. É minha primeira vez jogando atualização, galera. É 1.16.1. Isso aqui é as ruínas do portal do Nether, galera. Ou seja, a gente precisa só de um Obsidian pra gente... Mano, isso aqui... Mano, isso aqui... Se a nossa série for continuar, galera... Vamos ver o seguinte. Se a nossa série for continuar... Vamos fazer uma coisa colossal aqui nessa ruína que nós achamos aqui agora? Deixa o like aí, galera. Se vocês querem que essa série de Minecraft continue, beleza? Deixa o like aí e vamos que vamos. Todos os dias eu faço live, beleza? Lá no Cara Livro. Sabe o Cara Livro? Naquela rede social. Eu faço live lá todo dia. Inclusive, esse vídeo aqui tá sendo gravado na live. Esse barulhinho aí. O pessoal mandando estrelas. Galera, deixa o like aí. Nosso vídeo vai ficar por aqui. E se a galera curtir mesmo, nós traz a continuação, beleza? Um abraço a todos vocês. Fiquem bem.